Muito bem, estamos de volta com o nosso programa Bom Demais aqui na TV Antena 10. E olha gente, vamos falar agora de um assunto que a gente até mencionou no comecinho do programa porque com o aumento das temperaturas durante esse período mais quente do ano que a gente batizou aqui no Piauí como BR-O-BRO, a ingestão de frutas ricas em água é fundamental para as pessoas se manterem hidratadas. Algumas frutas elas chegam a atingir 90% de água em sua composição. A nutricionista Widerlani, eu queria até que a senhora me corrigisse, é isso mesmo? Widerlani Nascimento. O Widerlani Nascimento vai dar aqui dicas, nossa convidada de hoje, sobre frutas que são essenciais em relação a essa questão da hidratação. Bom dia para a senhora primeiramente, coisa boa, viu, tê-la aqui. Falar sobre a importância primeiramente dessas frutas, de fato, quais são as frutas ideais para a gente consumir nesse período. Então, nesse período de maior temperatura, a gente precisa ter uma atenção maior na nossa alimentação. E essas frutas que são mais ricas em água são melancia, melão, laranja, abacaxi, melão. Também temos os legumes que são pepino, tomate, eles são riquíssimos em água, que ajuda na nossa hidratação. Qual a importância, então, de consumir essas frutas nesse período, doutora? Ajuda na questão de bater a nossa meta de água, se você quiser, eu posso ensinar para o público a calcular a quantidade de água necessária, porque a gente fala assim, tem que beber a quantidade ideal, mas a gente não sabe qual é a nossa quantidade ideal. Mais do que dois litros, mas é muito geral. Se você quiser, eu posso ensinar aqui ao vivo. Olha aí, gente, que interessante. Então, vamos saber como é que a gente pode fazer esse cálculo? Sim. Qual o seu peso? Eu tenho 70 quilos, gente. É uma pergunta tão discreta, né? Então, 70 quilos, você vai calcular por 35 ml. Sim. Então, 70 quilos vezes 35 ml, você deve consumir 2 litros e 500 ml por dia. Olha. Se você fizer uma atividade de alta intensidade, como a musculação, crossfit, corrida ao ar livre, ciclismo, você deve consumir maior líquido também. Aí você pode incluir uma fruta, legumes, chás, isotônicos ao longo do dia para aumentar essa quantidade de líquidos. Olha, é interessante também a gente falar, doutora, porque a gente sabe, assim, apesar de estar quente toda hora, né, aqui em Teresina, isso aí é fato, né, aqui no Piauí, no geral, a gente observa essa questão das altas temperaturas de manhã, de tarde, à noite, mas existe, assim, um lanchinho específico, né, que a senhora recomendaria para que as pessoas colocassem, por exemplo, uma marmita, né, para ir trabalhar, para sempre ficar consumindo. E existe, de fato, essa história de você ter que se alimentar de 3 em 3 horas? Não, é mito se alimentar de 3 em 3 horas. Geralmente, eu prescrevo essa alimentação de 3 em 3 horas para quem está em tratamento, para diminuir o peso. Tratamento para obesidade, que é aquela pessoa que tem uma dificuldade de saciedade. Então, geralmente, eu prescrevo uma alimentação de 3 em 3 horas. Mas, se você prefere se alimentar apenas 3 refeições ao longo do dia, tranquilamente, eu vou prescrever uma alimentação assim. Mas, não há necessidade de você consumir de 3 em 3 horas alimentos. Tá certo. Olha, a doutora também, gente, ela está sempre tirando dúvidas, né, através aí do Instagram, né, das redes sociais. O que mais a senhora recebe com frequência em relação, principalmente agora nesse período do ano? A senhora observa, por exemplo, que o consultório, ele fica mais cheio, né, porque muita gente realmente se queixa da boca mais seca, né, começa a observar certos sintomas no próprio corpo, devido aí esse calor mais intenso nesse período do ano. Exatamente. A pele mais ressecada, inchaço, e a gente combate esse inchaço consumindo mais água, né, calculando essa quantidade de água que a gente precisa ao longo do dia, batendo essa meta, né, e aí a gente vai combater esse inchaço, essa retenção hídrica. Boca mais seca, então tudo isso a gente recebe no consultório. Aham. Ó, eu quero chamar agora o Francisquim ao vivo aqui. Francisquim, vem pra cá. O Francisquim, ele trabalha aqui na TV. Vem pra cá, Francisquim. Ó, o Francisquim, ele trabalha aqui na nossa produção aqui do programa Bom Demais. Ele é um homem magro, né? Francisquim, você pesa quanto? Quarenta e sete quilos. No caso do Francisquim, como a gente poderia fazer, então, esse cálculo, doutora? Ó, então você pega o seu peso, quarenta e sete quilos, e aí você calcula por trinta e cinco ml. No caso do Francisco, ele precisa consumir um litro e seiscentos ml ao longo do dia. E aí você pode aumentar mais oitocentos, mais oitocentos ml, caso você faça uma atividade de alta intensidade, principalmente ao ar livre. O que eu recomendo aos meus pacientes é evitar a atividade ao ar livre entre o período de dez horas às dezesseis horas. Fazer em ambiente fechado e refrigerado e consumir bastante líquido. Olha aí, você tem costume de carregar sempre aquela garrafinha de água, trazer sempre pro trabalho, Francisquim? Olha aí, garoto disciplinado, viu? Muito obrigada, viu? Essa coisa da importância, né? De sempre andar também, doutora, com a garrafinha de água, né? Pra todos os lugares. Exatamente. Isso é legal também. Evitar beber água somente quando estiver com sede. Porque quando o nosso corpo sinaliza que está com sede, é porque já passou e muito do ponto. Então sempre consumir uma golada aqui, outra acolá, nunca esquecer de beber muita água. Porque às vezes, com correria, a gente esquece de beber água e vai consumir essa merda de água somente à noite. E que não é adequada. A gente deve dividir essa quantidade de água ao longo do dia e não somente em um período do dia. Bom, temperaturas muito altas, a gente deve consumir essa água natural ou gelada? Porque a gente observa que as pessoas acabam optando pela água gelada, né? Pra dar realmente aquela refrescância, doutora. Tanto faz. Você pode consumir em temperatura ambiente ou mesmo com gelo. E outra coisa muito importante é evitar bebidas alcoólicas, porque as bebidas alcoólicas também desidratam. Então aí seria um ponto negativo nesse período de alta temperatura. Tá certo. A gente quer agradecer a sua participação hoje aqui no nosso programa Bons Mais. E vamos, infelizmente, já ficando por aqui, não acredito. Então amanhã estaremos de volta a partir das 7h40 da manhã agradecendo a Maria, agradecendo também a Dona.